Estou acumulando funções, estou como discipulador de rede, tenho algumas selvas que estão caminhando comigo e por conta disso eu tento visitar as selvas e tal, e eu estive visitando recentemente a mesma selva e eu vi a necessidade de nós falarmos nessa selva dos partos da selva. Todas as selvas que nós temos aqui na igreja são grupos de pessoas, 5 a 15 pessoas que se reunem nas casas na quarta-feira ou no sábado, isso é selva, de forma simples, essas selvas são em membros, e esses membros eles fazem, firmam pactos com a selva. São o norte, uma direção, meio pelo qual nós conseguimos e devemos viver a nossa vida cristã. São valores, princípios para que nós consigamos nos relacionar de uma forma santa, de uma forma que produza crescimento, maturidade no nosso meio, porque nós sabemos que todo relacionamento exige sabedoria e facilidade. é impossível nós nos relacionarmos sem ter uma base, sem ter uma ênfase, sem saber para onde nós estamos indo, porque se nós fizermos isso, como eu pregui no casamento com alguém que tem inveja, nós não vamos ganhar nada. Em 1 Coríntios 9, 24 até o 27, o apóstolo Paulo fala disso, que nós não podemos correr sem algo. Nós podemos, todos nós corremos, mas só alguns ganham o prêmio. Então é necessário que em toda corrida, com aquilo que nós nos propomos a fazer, nós treinamos um alvo claro, nós sabemos exatamente como nos relacionar e por que nos relacionar. E esses pactos da selva são uma forma didática de nós falarmos disso. Mas, aí os mais antigos da igreja que me lembram, eu tentei lembrar, eu acho que nós, em 8 anos de igreja, quase 9, vamos fazer em janeiro, nós nunca pregamos especificamente sobre os pactos. Nós já mencionamos pactos algumas vezes, fizemos capacitações de livros sobre esses pactos, mas eles nunca foram ao dia de avaliação, de aprofundamento, que nós faríamos isso hoje aqui. Isso vai se aplicar à sua selva, mas vai aplicar também às pessoas que estão andando a igreja. E vai se aplicar também a qualquer outro relacionamento que você queira que produza bons frutos. Porque todo tipo de relacionamento vai exigir, de uma forma ou de outra, que esses valores, esses princípios, essas bases sejam vividas. E você vai perceber que se você está com um problema de relacionamento com alguém, em certa medida algum desses pactos você não está vivendo, se é que você fez esses pactos com a pessoa, porque nesse tipo de problema. Mas nós vamos falar sobre isso. Amém? Amém! São 10 pactos na selva, mas nós vamos... Quem já viu a flor dos pactos... Quem é que me levanta a mão? Fala, pastor, o senhor falou, já viu. Quando eu visitei essa selva, todo mundo da selva já conhecia os pactos também. Como aqui, 95% que eu não estou a mão. Só que quando nós começamos a conversar sobre esses pactos, muitos irmãos começaram a perceber que eles conhecem o pacto. Já ouviram falar desses pactos de selva, mas que ao longo da caminhada, da avaliação desse ano, alguns desses pactos foram deixados de lado, alguns desses pactos foram substituídos, alguns foram relativizados. E aí, aquilo que você planta, você... Olha, o dado é 6, 7, fala isso. Então, ainda que nós saibamos desse pacto, nós precisamos revelos e aprofundá-los, porque só assim eles vão produzir aquilo que eles podem nos nossos relacionamentos. Amém? Então, eu fiz essas três observações de introdução, eu só quero lê-las, você pode acompanhar ali. Quando nos tornamos membros de uma selva, nós precisamos firmar dez pactos, aquilo é verdadeiro da igreja, que devem nortear nossa caminhada aqui. Esses pactos falam de compromissos assumidos. Diga-se pactos. Pactos. São compromissos. São compromissos. Amém? Amém. Esses pactos falam de compromissos assumidos. Com quem? Porque o pacto pode ser... O compromisso pode ser considerado um contrato. Eu estava falando, meus irmãos, do curso de noivos dessa semana, que casamento e contrato são coisas diferentes, porque contrato exige duas partes. É o contratante e o contratado. Quando dá problema, e vai para o judicial, é autor e réu. É reclamante e reclamado. Sempre tem duas partes. Casamento não é duas partes. Casamento não é uma só, é duas pessoas querendo ser uma. Quando nós falamos sobre pactos, nós estamos falando de compromissos. Nós estamos falando de contrato, em certa medida, porque é você em relação ao reino. Mas eu quero dizer para você que esses pactos das nossas células, esses pactos que norteiam o nosso relacionamento com a igreja, eles são assumidos primeiramente com Deus, e não com homens. Se você não consegue honrar e amar a Deus, amar a homens, pessoas que você vê, isso é um versículo, você não consegue fazer isso com Deus que você não vê. As pessoas dizem às vezes, ah, eu amo a Deus, mas tá, se ele não consegue amar o próximo, como ele pode dizer que ama a Deus se ele não vê? O próximo ele vê, não consegue demonstrar esse amor. Então, são palavras, mas não tem inconsistência nisso. Só que, eu quero afirmar para você que os compromissos com as células, antes de serem assumidos com as pessoas, são assumidos com Deus. Porque às vezes as pessoas falam desse compromisso. E quando as pessoas falam com esse compromisso, da célula, desses pactos, você não está desobrigado desses pactos. Por quê? Porque o seu compromisso não foi assumido só com homens, mas foi assumido com Deus. você não quer ser transparente só porque você juntou com a sua célula e falou, tudo bem, amigo, eu vou ser transparente. Você está fazendo isso porque antes de fazer e assumir um compromisso de transparência com pessoas, você quer ser transparente com Deus. Se você não for transparente com Deus, com certeza você não vai ser com pessoas. Se você não consegue abrir todo o seu coração para Deus, você jamais vai fazer isso dentro de uma célula. Se você não é honesto com Deus e não fala a verdade para Deus, você não vai fazer isso numa parte de feira à noite falando sobre um tema que às vezes é a realidade da sua casa, do seu casamento, da sua relação, do seu filho, da sua relação entre você, etc. Então, essa percepção de que os pactos da célula são realizados inicialmente com Deus é base para que a gente possa dizer que a gente tem pactos com Deus. Dentro de casa nós temos pactos. Quando eu, quando a Fê não arruma aquela coxa lá, a coxa da sobrecoxa que vai em cima do lençol, sobre o lençol que tem lá, com as coisas, eu vou falar com ela. Por quê? Porque ela tem um compromisso com o filho de deixar a ordem de casa. Ah, se por acaso acontecer de um dia ela esquecer disso, eu vou lá e vou falar com ela. Evidentemente que se ela sair para trabalhar e eu ficar na minha segunda frente de folga lá na cama e eu não fizer isso, a contraprestação vai acontecer também. E ela vai falar por quê? Porque isso são pactos que nós temos dentro de casa. Mas quais são os pactos que você tem na sua relação com Deus? Existem coisas, valores, princípios que norteiam a sua relação com Deus? Se você não tem esses dez pactos na sua relação com Deus, você não vai viver eles na sua selva. Você não vai viver com aqueles que Deus colocou do seu lado para te ajudar na caminhada cristã. É por isso que muitas pessoas escolhem viver a sua relação com Deus sozinho, sem creche. Porque se você não está sendo transparente com Deus, Deus não vai mandar uma nuvem cheia de chuva lá para a sua casa só porque Ele está bravo com você. Agora, se você não é transparente com alguém na sua selva, esse alguém na sua selva vai mandar um mensagem com o seu WhatsApp e vai falar assim, ei, o que está acontecendo? Eu conheço vocês, eu tenho que ver com o seu coração com o filho e vai te ajudar. Você consegue perceber isso? Então, às vezes, as pessoas não querem se relacionar com outras pessoas porque essas pessoas vão exigir essa contraprestação desses pactos. Ela vai exigir que você vive esses pactos com ela porque há uma disposição dela de viver esses pactos com você. Então, para alguns é mais fácil falar assim, eu tenho minha relação com Deus e eu vivo essa relação com Deus e Deus sabe que é uma espiritualidade. Mas eu não exerço isso contra as pessoas. Não é o que a gente crê como igreja. É por isso que Deus criou a igreja. É por isso que a Bíblia cria a igreja. É por isso que o Novo Testamento fala da criação de igreja. Porque é esse relacionamento entre nós que aperfeiçoa e produz uma realidade de relacionamento nosso com Deus também. Amém? Amém! Esses pactos são os compromissos assumidos com Deus e os demais irmãos a fim de que individualmente e também coletivamente todos nós avancemos. Todos nós cresçamos e possamos apadurecer a nossa vida como um todo. Hoje nós vamos avaliar três desses pactos. E aí eu coloquei no próximo slide esses pactos. Eu acho que vai ficar um pouco eu tenho certeza que vai ficar pequeno mas se você consegue enxergar eu quero que você declare esse pacto comigo. São três que nós vamos ler o pacto da lealdade inicialmente. Um, dois, três e... março. Deus foi, amado, amado, dirigido, para respeitar o pacto dos irmãos e irmãos. Não importa o que tinha ou faça, Deus foi, amados, do jeito que eles são. Nada o que amados, posso não concordar com suas ações mas irei amados e fazer tudo para suportá-los pela graça de Deus que abrindo em mim amém amém você já parou pra pensar nesses pactos aí você já parou pra ver qual que é os limites da nossa relação como igreja, como irmãos você vai dizer irmãozão é irmão isso aí é bacana, todo mundo fala qualquer um fala, agora irmão pra nós é isso, exige lealdade ser igreja pra nós é isso exige lealdade exige a escolha de amar e de ficar e aceitar cada um, não é aceitar alguns ser leal a Deus e ser leal a igreja e ser leal aos irmãos que investem, que olham que estão olhando as suas lutas mudando as suas lutas de cabelo de escorpos junto, misturado fala de nós aceitarmos a todos e não aqueles que têm afinidades com os irmãos é evidente que você vai ter mais afinidade com alguns mas eu não estou falando do pacto da afinidade eu estou falando do pacto da lealdade e leal você tem que ser com todos aqueles que estão junto com você na verdade lealdade tem que ser um negócio que você tem a ver que você tem que ver com todos com quem você se relaciona independente de você ser próximo não porque a lealdade é um princípio que você precisa ter você não quer ser achado em nada na sua vida nem no trabalho nem na padaria nem lá na sua casa nem aqui na igreja entre o grupo dos desleais entre o grupo daqueles que aceita alguns mas rejeita outros daquele que é legal com alguns mas se puder apanhar pelas costas a outros que ele não gosta puxar tapete faz isso então o pacto da lealdade é um pacto indispensável e necessário ainda mais quando nós nos propomos segundo a bíblia a ser uma igreja de relacionamento nós não somos jamais seremos em nome de Jesus uma igreja em que as pessoas nem sentam prestam o seu louvor dão o seu disco e vão pra casa achando a relação apafando abalando a sua relação com os íntimos do pai não porque nós entendemos que isso produz religiosidade isso é uma praga isso traz distanciamento entre você e Deus entre você e a sua fé por isso nós podemos até ser uma igreja um pouco grande mas nós queremos ser uma igreja pessoal de contato eu não sei como você está mas se você está numa selva o seu líder olha pra você e sabe como é que você está se você está numa célula não precisa nem ser líder pra que ele perceba porque você está com o farolzinho baixo porque você está meio mal meio que lidar meio triste eu quero dizer pra você que isso tem a ver com o que? ah eu tenho pessoas na célula que são muito sensíveis tem um monte de psicólogos na minha célula não tem a ver com o impacto da lealdade as pessoas elas tem um compromisso de amar em você elas tem um compromisso de se envolver com a sua vida elas tem um compromisso de se preocuparem com você tem gente que não gosta disso tem gente que quer cuidar do seu próprio nariz e quer ser crente entregou a vida pra Jesus quer que ele venha e governe mas não quer que ninguém fale da vida dele não quer se expor de nenhuma forma não quer aceitar todos quer aceitar só aqueles que ele gosta quando falam na verdade as vezes o pastor Ricardo vem aqui ele fala drama algumas coisas ele fala um peso as vezes outros vem aqui tipo eu e falam rindo algumas coisas agora a sua lealdade se mede quando você ouve o que o pastor Ricardo fala ouve o que o pastor o filho não fala que você recebe porque você não está preocupado em aceitar um ou aceitar o outro mas aceitar ou cuidar de Deus sobre a sua vida e aquilo que foi dito por um e foi dito por um outro é uma verdade e um cuidar de Deus sobre a sua vida uma igreja religiosa que as pessoas vêm e vão e não se relacionam e não fazem pactos de lealdade essa igreja ela não se relaciona ela não cresce a pessoa individualmente ela também não rompe ela não amadurece ela lida com os problemas da forma que ela sabe e ela não sabe todas as coisas sobre o problema dela e aí as vezes ela se afoga em ansiedade ela se afoga em infelicidade ela se afoga em depressão ela se afoga se debate ela tenta muitas coisas se cruce ela tentou muitas coisas essa vida independente é contrária do que Jesus é para nós é por isso que Jesus não teve carreira só ele criou um grupo ele tinha uma célula ele tinha pessoas com quem ele ele desfrutava desse cuidado de lealdade quando nós entendemos o que é lealdade nada do que fizer do que alguém fizer vai impedir eu de amar a pessoa dando a célula as vezes as pessoas pisam uma nos carros das outras quem aqui já pisou no carro de alguém aqui na igreja tem que ser para levantar a boca por favor amém os outros são santos demais ou não se relacionam mas eu quero dizer para você eu já fiz isso com irmãos do céu e já fizeram comigo também alguém já pisou no carro de alguém dentro de casa levanta a mão no trabalho você já pisou no carro de alguém levanta a sua mão e aí quando você pisou no carro de alguém quando você entrou em atrito com alguém você saiu de casa é assim o marido deixando a balança você pega as coisas e fala não dá para ficar com você aqui seu chefe falou de forma grossa rispita que você na frente de outros esposa você não adianta ele ir você pegou as suas coisas e falou eu abro o nome disso aqui eu vou procurar o nome verdade é assim que ele faz por quê porque nada pode nos impedir nenhum erro do outro e quando nós percebemos que nós nos erramos aí fica mais fácil de nós percebermos que nós temos que ir além dos erros para nos relacionarmos e crescermos e o notíssimo é lealdade as pessoas sim mas antes adeus até porque as vezes as pessoas nem são dignas da nossa lealdade as vezes as pessoas que estão ao nosso redor são desleais mas eu sou leal a Deus veja só Deus é fiel as vezes nós somos infiéis a Deus e Deus é infiel com vocês aí não porque ele é fiel ele escolheu ser fiel e ainda que sejamos infiéis com eles em algum momento ele permanece fiel e lealdade compromisso com lealdade é isso é ainda que outras pessoas me julguem pelo erro que eu cometi nada vai impedir de amar aquela pessoa não interessa se eu estou cercado de pessoas desleais dentro da igreja ou da céu ou que alguém foi desleal comigo em algum momento porque eu compromisso de lealdade com Deus a minha vira cristão o crescimento da minha a minha vitória o meu êxito espiritualmente falando em relação a minha fé tem a ver com os meus pactos assumidos com Deus que se manifesta em relação com as pessoas na verdade esse é o seu êxito profissional esse é o seu êxito familiar conjugal esse é o seu êxito com seus filhos se aquilo que eles fizerem que essas pessoas fizerem contra você for motivo para você ser desleal você não vai construir nada relevante você não vai ter nada sólido eu quero que você abra sua vida em Colossenses 3 em versículo 12 ao 14 se tem alguém sem bíblia do seu lado se oferece sua bíblia só tem que vocês acompanharem juntos Colossenses capítulo 3 verso 12 até o 14 diz assim na versão em NVI portanto como povo escolhido de Deus santo e amado revistam-se de profunda compaixão bondade humildade mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros perdoem como? como o Senhor lhes perdoou acima de tudo porém revistam-se tudo amor que é o erro perfeito amém irmãos? amém todo relacionamento exigirá uma decisão de amar de tolerar de suportar o outro se na sua vida espiritual se na sua célula você colocar em xeque por alguma situação essa decisão ainda que legitimamente ainda que alguém tenha feito algo contra você eu quero dizer que a sua vida espiritual vai estagnar o seu relacionamento com Deus vai ser interrompido a Bíblia diz que quando o marido não honra a esposa e não trata ela como base frágil as orações dele ficam interrompidas a Bíblia diz que se você quer entregar uma oferta ao Senhor mas se você tem algo no seu coração ou sabe que alguém tem algo para você você não deve trazer sua oferta você deve ir lá para o irmão se consertar com o irmão todo relacionamento exige essa decisão e essas decisões lealdade é o mesmo que fidelidade aos compromissos assumidos é o comprometimento com algo ou com alguém vou dizer para você não troque de céu não troque de igreja não troque de esposa e de esposa não troque de filho não troque de mãe e pai pastor mas eu tenho que trocar alguma dessas coisas por exemplo às vezes faz necessário trocar de céu às vezes faz necessário trocar de igreja o que eu estou querendo dizer para você é não é não fazer uma lei mas o que eu estou querendo dizer para você é que você não pode ir ao oposto de relativizar isso e achar que você pode ficar trocando de céu trocando de igreja trocando de ponte trocando de amigo você precisa que além dos entreveros do relacionamento se você deseja necessitar de tudo que um relacionamento com um amigo com uma célula com uma igreja com um líder pode dar às vezes você pode ter um líder difícil de ser relacionado às vezes você pode ter um amigo na célula difícil às vezes tem irmãs na célula perdão mas que a língua delas ela vai ela se aparente volta e às vezes é difícil relacionar com pessoas assim que falam 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 tem alguns irmãos às vezes na célula que tem uma língua do tamanho desse trisquinho de dedo aqui e são mudos e não falam que dá uma agonia que não abre a boca parece que morreram e não foram enterrados e eles estão lá na célula e eles nunca se abrem nunca se expõem eles dormem na célula dormem no culto só que se você não vem sentindo viver esse impacto de realidade aí é onde Deus te plantou e colocar isso como justificativa pra você falar assim ah não não te diga quem é essa célula eu vou pra outra ah não cuida aí desses filhos eu vou recomeçar minha vida ah não procure um outro amigo eu vou procurar um muito melhor que você nem é dos melhores inimigos que eu tinha você não vai descutar do que a posição esse relacionamento pode trazer você não é abençoado só porque você encontra uma pessoa maravilhosa e aí essa pessoa perfeita que você encontrou ela se doa e se entrega tanto que você em tudo Deus abençoa posições por que nós podemos afirmar dentro da igreja que o casamento pode ser abençoado porque nós achamos que toda mulher é santa porque nós achamos que toda mulher é sábia porque nós achamos que toda mulher é submissa não porque Deus abençoa o casamento e a posição de você ter uma esposa quando o homem precisa de uma esposa e quando você tem uma esposa e você honra essa esposa você fala assim eu precisava tanto dessa esposa meu Deus os jovens eles ficam a vida inteira querendo uma esposa quando eles têm uma esposa eles começam a achar o problema dentro da esposa tem largar a esposa mas quem não tem uma quer uma eu quero dizer pra você que se você tem uma esposa e está casado insiste persiste prevaleça seja real esse relacionamento porque você vai desfrutar dos frutos se já não está desfrutando você vai desfrutar dos frutos desse relacionamento o divórcio não vai trazer pra você as bênçãos de estar casado porque é você abandonar o barco o lá fora da igreja não vai trazer pra você intimidade com Deus porque é você abandonar aqueles que Deus colocou na sua vida para te colocar pra cima agora quantos de nós fazem essa oração Deus perdoa porque eu não vou sofrer os frutos do nosso filho essa semana nós tivemos uma cartina da Delilar dizendo que a gente deve ter bastante dinheiro pra eles a gente comprou esse terreno aqui por mais de um milhão e meio de reais e e que a gente precisa pagar assim certinho pra atrasar pra três meses essas coisas alguns irmãos pela sua lealdade a Deus e aos irmãos a igreja quando tivemos a oportunidade de comprar falaram assim pastor eu vou dar carro pra ele você deu carro quero carro não só o pastor da igreja irmãos fizeram isso teve irmãos que colocaram não venderam a sua casa e deram todo dinheiro pra igreja que o pastor fez mas colocaram a sua casa como garantia hipotecaram a sua casa colocaram como garantia alguns irmãos falam eu sou leal a essa igreja eu tô aqui mas não diziam e aí a igreja não consegue pagar suas contas mas outros irmãos leais deram a sua própria casa e garantia dessa dívida então se nós não tivermos como pagar esse irmão que é igual a você ele vai perder a casa dele você não vai continuar com os homens o seu irmão vai perder por quê? por causa de infidelidade com 10% sem fiduciidade falou qual é o nome disso? crise financeira não deslealdade deslealdade irmãos perseverem e persistem na sua vida escritual porque ainda que pessoas pisem o caso no calo deles diariamente eles decidem perdoar a suportar a irmã faladeira ou o mundo da célula eles decidem suportar porque eles eles sabem quando estão indo outros não outros em meio a situação eles falam assim ah não dá como é que essa pessoa o nome disso não é problema de relacionamento o nome disso é mesmo não dá você está comprometido com algo mas daqui a pouco também já não dá mais e aí a conta quem paga é Deus Deus paga essa conta da não multiplicação da célula do não crescimento da igreja da gente não ir pra França só ficar nos Estados Unidos e na Zândia de nós não ganharmos as pessoas os bairros as famílias nossos amigos às vezes não dá tempo de nós ganharmos mais pessoas porque nós temos que ficar lidando com os problemas que já estão você é leal é leal a Deus o que a sua lealdade a Deus o que o comprometimento de você com a sua fé tem produzido tem preço que você tem pago por conta disso lealdade tem preço sabe o que é a lealdade às vezes você assume um compromisso com alguém e conhecer assim alguma coisa muda e ser muito difícil de você pagar aquilo estou falando de você pagar o preço às vezes a disponibilidade sua seu tempo alguma coisa assim e você vai não eu vou fazer isso eu vou até o fim eu vou ter o próprio novo quando desistimos dos irmãos ou de nós mesmos às vezes porque às vezes as pessoas não são leais com hábitos que voltam compromissos que elas mesmas fizeram com elas elas deixam de cumprir quantas promessas Deus deseja cumprir na sua vida mas ele não pode cumprir porque você é desleal com você mesmo porque você é desleal com aqueles que os levam do seu lado porque você é desleal com a igreja não é que a mão de Deus está recolhida não é que o nosso Deus é surdo ou é cego mas é que ele lida com pessoas que são desleais isso fala a nossa relação com Deus quando desistimos dos irmãos ou de nós nós estamos desistindo na verdade de Deus o que Deus tem para nós e é por isso que coisas tragam é por isso que ciclos não se completam porque nem dá tempo de terminar ciclo Deus não pode construir nada relevante com pessoas desleais com pessoas que não terminam de conversa olha para quem está de seu lado assim e diz assim é ele é ele pessoa é equilíbrio é real se eu precisar contar com você você vai até o fim pedindo se eu errar com você você me suporta se eu for chato desculpa mas se eu for chato você não desiste de mim posso ouvir um amém amém o segundo pacto é o pacto da honestidade pode passar ele é grandinho mas vocês leram tão bem então com os olhos tão bons que a gente vai tentar ler novamente para ele se bom ler juntos um, dois, três e eu lhe comprometo a não esconder como um ensino a respeito dos irmãos mas vou procurar o membro de Deus conversar francamente e diretamente com eles com o óculos e o perdoador para que eles não fiquem desanimados e para que as nossas dificuldades mudas não se transformem em arco amor eu lhe comprometo a falar a verdade em amor e lhe desce o fato disso vou procurar expressar minha honestidade na beleza sincera mas com o não se tornando de tristeza sempre procurando que ele passa o carregão amém irmãos amém ser honesto fala de não mentirmos nem omitirmos a respeito da nossa alma a respeito do que nós pensamos do que nós sentimos e do que nós desejamos honestidade para produzir algum fruto precisa ter compaixão de estar disposta ao perdão e a sinceridade não é uma carta branca para a besona nem para a contenta nem para a falta iluminária de verdade o que eu quero dizer com essas afirmações é que você não consegue ressuscitar de tudo que algum relacionamento pode dar se você não for honesto e se você mentir ao falar daquilo que você está sentindo e pensando você omitir os pensamentos as lutas as batalhas as oscilações do seu coração você tem medo de falar para a pessoa você tem medo que ela vai pensar se ela responde não porque se ela falar isso e ela vai falar um monte de mim e aí você não fala só que daí você não é honesto e como você pode ressuscitar do relacionamento coisas boas no relacionamento onde não há honestidade você é honesto você fala o que você está pensando e sentindo quando o pastor começa a falar aqui você começa a contrariar ele na sua cabeça você é honesto para dizer isso para o seu discipulador para o seu livro de cérebro e se chamar o pastor e falar assim pastor enquanto você estava falando aquilo na minha cabeça tinha só informações contrárias muitas vezes no relacionamento nós pensamos mal a respeito dos outros e nós guardamos isso para nós como se isso fosse sinal de maturidade mas isso é desonestidade você não está comprometido por entender aquela relação essa é a verdade mas qual é o problema? alguns falam que honestidade confunde isso com uma carta branca para você ser ignorante para você ser arrogante alguns acham que ser honesto é falar o que pensa porque pastor eu sou honesto quando acontece quando alguém pisa no meu carro eu vou e falo mesmo não não estou falando de arrogância estou falando de honestidade é outro conceito a honestidade é você ter pensamentos sentimentos desejos e você colocar eles diante de Deus e falar assim eu preciso me consertar eu preciso resolver isso meu coração está amando essa pessoa que é um lugar onde nós temos que aprender isso rápido no casamento se nós não somos honestos o que você tem amor? aí o que você fala? nada mas por que você fala nada? tua cara está como um elefante caído entendeu? com depressão tua tromba entendeu? não impede a gente de se relacionar em casa aqui porque ela toma todo o quarto e você não tem nada nada como é que você está? tudo bem meu Deus quando você está bem você fica assim? mas como é que você está? tudo bem sabe qual que é o nome disso? desidentidade você não vai te explicar nada de bom desse relacionamento se você é manter ele debaixo desse princípio debaixo dessa prática então você pode falar assim ó eu não quero falar agora mas eu vou falar com você daqui a pouco ó amanhã a gente conversa sobre isso ó eu vou falar mas eu não quero que você me julgue quando eu falar eu quero que você só expor meu coração pode ser assim? e aí amanhã você me fala eu também não quero só ficar aqui com o titã eu quero que você me fale mas se eu falar e você me trocar não fica travado ser honesto não é uma carta branca pra você ficar desonrando as pessoas e falando o que bem tem na sua cabeça irmão se você se nós se as pessoas na igreja ou fora dela na sua casa no seu trabalho falam tudo o que pensam vira um caos ninguém está falando esse palavra do que pensam só que não é por causa disso que você vai ficar escondendo coisas porque essa coisinha que você escondeu num dia que ah que chato ficar falando isso de novo amanhã e que na semana que vem você não vai pagar o preço de enfim falar sobre aquilo daqui um mês meses ou anos destruiu o Senhor na sua cabeça pessoas elas saem da igreja por quê? porque da noite por dia elas querem sair não porque elas começaram a não vir para a sua cabeça elas não tinham uma guarda elas sabiam que se elas falassem elas iam ter que ouvir depois e elas se tornaram desonestas e aí elas saíram negreja porque a vida ficou difícil? não porque elas semearam desonestidade e você não colhe nada bom da desonestidade só que nós não chamamos isso de desonestidade nós falamos que é o quê? ah né eu sou sábio não é pastor eu não falo assim que é isso não pastor é o meu jeito é o meu temperamento ou nós vamos para o outro oposto e falamos assim eu estou um boi para não entrar numa vida mas estou uma boiada para não sair dela depois sou honesto pastor abra lá em Efésios 4 vamos entender o que a Bíblia nos fala sobre honestidade Efésios capítulo 4 versículo 25 em diante diz assim portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo quando vocês ficarem mirados não percam apaziguem a ira antes que o sol se ponha seja honesto e não tem lugar ao diabo porque a desonestidade dá lugar ao diabo e aí o 28 nós vamos pular e vamos para o 25 diz assim nenhuma palavra torpe saia da sua boca saia da boca de vocês mas apenas o que for útil para edificar os outros o honesto quando abre a boca não fala para trazer morte fala para edificar conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção 31 e 32 livrem-se de toda amargura indignação ira gritaria livre-se disso da calúnia bem como de toda maldade sejam bondosos e compassivos uns com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus nos perdoou em Cristo amém amém irmãos devemos falar sim de modo que aquele que nos ouve seja edificado receba graça ao invés da acusação de mesmo assume esse compromisso com Deus e você se amece de você se importar em falar com as pessoas aquilo que elas precisam ouvir porque o contrário disso é dar lugar para o diabo dar lugar na sua relação com Deus no diabo dar lugar na sua relação com a pessoa no diabo e dar lugar dependendo do que for da relação da pessoa com o outro no diabo simplesmente porque você não foi honesto como falou não trouxe libertação para aquela pessoa porque as vezes o que nós falamos com honestidade para trazer graça para trazer conselho para livrar uma pessoa de fato é livre o fato melhora a vida dela pastor mas eu não falo porque as vezes os outros não entendem o jeito que eu falo você não tem essa opção se a pessoa vai ser madura para ouvir a crítica ou não ou a verdade ou não o problema é da pessoa mas você tem um compromisso de honestidade ou contrário disso você vai mudar para o diabo então você não precisa falar com arrogância mas se você fala com honestidade cheio de amor alguém já falou na sua final honestamente cheio de honestidade cheio de amor falou assim é doido o que ela fala mas ela falou porque o cara ama você você se levantou contra isso? você não se levantou contra isso se percebe essa pessoa que eu amo as vezes na minha relação com o meu pai algumas vezes eu tive que ouvir algumas verdades não como minha mãe conta verdades com histórias engraçadas as vezes a verdade vem é nua e crua e o meu pai não precisa ficar me falando filho mas eu te amo filho eu estou te falando isso mas é com o seu bem filho eu estou fazendo isso porque não me importo com você mas essa é a verdade ele simplesmente tem que falar a verdade e eu tenho que ser honesto com Deus comigo mesmo com ele e falar assim amém essa é a verdade então eu vou dar pra isso eu vou me aquietar e por isso obrigado que você se importa comigo obrigado porque independente da forma da embalagem que você passa nessa situação eu sei que você tem um impacto comigo um compromisso comigo não fala nada na sua vida pessoas que não estão nem aí pra você se as pessoas falam verdades difíceis de serem ditas pra você porque elas se importam com você você já falou alguma coisa pro cobrador do ônibus sobre a vida dele assim não você nem sabe em vez de caras você sabe se a mulher ele vai estar lá alguém passando na rua aí brigando com o filho ali pelas coisas fantásticas assim acontece no dia a dia não os mais extremos mas sim discutindo você pega para e fala assim ele nem faz isso sabe o que? porque a gente não tem muito compromisso com essas pessoas que a gente não conhece então se alguém está falando algo na sua vida difícil de se falar para que seja perigo e para que seja do princípio absoluto que ela está falando aquilo que ela não conheceu ela está falando isso porque se importa ela está falando algo que é muito difícil de falar ser profeta irmão não é fácil o profeta fala normalmente as pessoas não querem ouvir é mais fácil as pessoas querem pão e se elas querem só coisa legal engraçadinha e se sentir satisfeitas elas não querem o confronto nós não somos uma igreja de 15 mil membros sabe por quê? porque nós somos uma igreja de honestidade de fala português rasgado muitos saem por causa disso muitos se amarguram por causa disso porque às vezes a gente tenta dar volta mas às vezes tem que ir direto e falar mas o fato de estar sendo dito isso irmãos eu queria ficar pregando só sobre as promessas de Deus em Cristo aleluia de também amém mas fé cristã é fundos fé cristã é baseada em honestidade Jesus não ficou contando historinha para aqueles que estavam perto ele contou historinha para os outros para os discípulos eles chegavam no canto e falavam assim você tem um demoniado dele para trás nem satanás você emprestou sua boca para o cão eu tenho que morrer sim você não tem noção do que está falando seu nílio já te chamou de endemoniado? não nunca mas Jesus já chamou os discípulos deles dele você prefere caminhar com Jesus ou quem se vê o que está falando de Deus pastor tem demoniado não mas ele já me chamou de mentiroso já me chamou de não sei o que lá glória a Deus ele faz aquilo que talvez Deus esteja querendo falar para você mas se você abre a sua Bíblia e aí tem um versículo lá não mentais você fala mas quebra do testamento está bom então você precisa de alguém de carne e osso que se relaciona com você e que abre a boca e a necessidade para falar o que as vezes você não quer ouvir isso é santo isso é demonstração da boca isso é para conceber graças às pessoas a não ser que a gente esteja amordado de gente desonesta desleal descompromissada satanistas infiltrados no meio da igreja não é meu caso para finalizar último parque é o parque da transparência eu quero que você leia comigo o que está aqui um, dois, três e eu quero que eu me engenharia para me tornar uma pessoa mais aberta abrindo minhas lutas minhas alegrias e minhas cores para minha célula e meu grupo de sepulhar eu conheço que não posso caminhar sozinho e que não vou conseguir nada sem ajuda de irmãos eu preciso de meus irmãos me peço sempre deixar claro para todos os vejos como não apreciam a sua amizade de amor deixei toda a vida nuva e todo o recado do mundo eu decido andar na luz com meus irmãos amém amém irmão lealdade diga lealdade lealdade honestidade honestidade e transparência é quase as afirmações francesas igualdade fraternidade liberdade igualdade fraternidade é isso para edificar uma nação você precisa dessas três coisas talvez mas para você edificar a casa para Deus para você ser expressão da vida de Deus porque você não tenha só uma fé só crente mas para que você de fato tenha experiência realidade as pessoas possam perceber isso lealdade honestidade e transparência e a transparência é você se empenhar para para se abrir para se esporte quem gosta de andar pela luz algum irmão entre nós tem sido pobre sabe por que? porque não é legal ficar se expondo isso não é só questão de imoralidade isso é um mecanismo de defesa nosso nossa natureza caindo é assim Adão andava no jardim do Hebre como? no e aí quando ele conheceu a serpente ele começou a andar como? vestido quer dizer para você irmão que você precisa entender que ser transparente é uma proteção para você é uma bênção para você não andar com roupa transparente não é isso é teu coração transparente não ficar fingindo ser o que não é fingindo ter o que não tem fingindo sentir o que não sente fingindo crer e não crer quase nenhuma se tá transparente compartilhar suas jantos compartilhar suas dores compartilhar suas alegrias é uma disposição para não caminhar sozinho alguns usam isso como desculpa de temperamento não é que eu sou assim eu gosto de ficar sozinho isso não é de Deus isso vai te levar para mais perto para mais longe de Deus para mais longe de Deus porque em 1 João 1,6,7 a gente já viu isso quem está em Deus está na luz na luz as coisas são expostas você quer andar nas trevas como alguém que não é filho de Deus você vai andar oculto você vai andar com as coisas da sua vida maquiadas difícil de ver de enxergar às vezes é difícil ser honesto porque as pessoas não são transparentes e aí viram um símbolo vicioso vida dupla e pecado oculto são coisas que destroem a nossa vida espiritual destroem se você é um crente um pé na igreja um pé no mundo famoso maimundo se você é um crente que aqui é tudo batalhinha tudo bonitinho e lá fora você é diferente a sua vida espiritual tem um prazo de validade você vai se tornar uma pessoa como na leitura dessa semana nós vemos em Pedro ineficaz inoperante improdutiva falta de transparência em tudo isso as células que não se multiplicam não precisam espantar o dinheiro e nem levantar o Judas no meio dos irmãos elas só precisam pelo menos uma vez por mês parar a cabeça nós temos que ser transparentes de verdade entre nós se a gente tem você não vai com o que é transparente falar tudo de qualquer jeito para todos é óbvio só que você também não vai ficar vivendo com uma máscara uma consequência da vida com Jesus é não andarmos mais em trevas mas sim na luz e eu quero que você abra o 1 João é lá no vinhozinho é uma carta se você está acompanhando a leitura você sabe disso 1 João capítulo 1 se você for para o final da Bíblia tem um apocalipse se você for voltando você vai encontrar as cartinhas de João 1 João capítulo 1 é o último versículo que eu vou ler 1 João capítulo 1 versículo 6 diz assim se afirmarmos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas andamos em outras palavras sem transparência mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz ou seja no compromisso da transparência de expor como ele está na luz temos comunhão com quem? com Deus? sim mas também uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado amém amém com o outro e fala assim não sou transparente porque eu sei que sou transparente e vou ter que ouvir é melhor eu não contar porque se eu contar vai sobrar pra mim isso ande entre elas como os filhos do diabo ande entre elas e desfrute do que esses que estão no escuro tateando desfrute sabe o que é? nada a vida tráfego se aqui ficar com escura é melhor que ninguém saia porque a gente vai pisar com os outros porque a ausência de luz produz isso Deus nos chamou para sermos crentes sim para virmos aos grupos sim para estarmos em grupos pequenos onde nós podemos viver a nossa vida cristã com mais pessoalidade realidade interferência para crescermos o que Deus quer que nós amadureçamos e isso precisa ser vivido com lealdade honestidade no nosso país se você é avivão disso não coloque na vida de ouro é a sua escolha e saiba que você não vai desfrutar de muito do que diz aqui porque Deus não tem compromisso com essas coisas agora entenda que você segundo esse texto tem potencial para viver com a luz você já entregou a sua vida para Jesus o Espírito Santo de Deus a vida dentro de você você tem fé em Jesus se você tem isso você tem um potencial dentro de você que você está na luz alguns falam assim ah, é por isso que eu tenho que sair da igreja é por isso que eu não consigo ser crente porque eu não dou conta de ver por isso então eu sou algum cara que fala assim quando ele vê alguns versículos que diz para você ser isso ser aquilo como assim quando ele fala nossa de vir sempre muito difícil viver isso é quando você tem a fé em Jesus irmão você tem um potencial você já não está nas trevas e se você está na luz dá para viver talvez você tenha vivido e esteja vivendo isso em algumas áreas e Deus quer estender isso a todas as áreas da sua vida talvez alguns irmãos estejam vivendo isso vivendo isso Deus quer que toda a igreja viva isso talvez alguns na sua casa estão vivendo isso e é por isso que a casa não caiu mas Deus está falando essas coisas para você que estão todos na sua casa vivendo isso declare isso para lá assuma esses compromissos renova esses pactos com Deus sim mas com as pessoas de carinho outros que você tocou na sua vida que são a manifestação que são a forma de ele trabalhar na gente e tem uma coisa que nesse final de semana eu estou aprendendo que eu não posso desistir com as pessoas se tem uma coisa como pastor você tem que aprender é que você não pode desistir com as pessoas e você não trata com elas da forma que elas merecem você não trata com elas como elas perdem as vezes quando você tratar com elas você tem que tratar como Deus nos trata eu recebo de Deus sabe o que é uma graça 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 e graça eu recebo o favor de Deus viagamente no meu casamento no meu ministério está sendo meu pai nesses dias é uma bênção os irmãos que os ministérios que eles me querem me ajudam me dançam suporte que são ministérios mas é uma grande impressão e a verdade é o que? a verdade é que é a graça é a graça de Deus em nós é Deus em nós que nos permite ser e viver coisas só que esse Deus é bom que eu me supo lealdade ou honestidade e você se é dele tem potencial com o Deus amém amém viva debaixo disso viva debaixo dessa palavra ou nesses dias que assuma esses compromissos com o Deus dessa semana fica de pé agora nós vamos fazer uma oração não desculpe a gente só vai fazer essa oração quero que você feche os olhos feche seus olhos não pense em nada agora só pense em Deus por alguns minutinhos com fé nele ou não eu quero que você faça uma coisa eu quero que você fale com ele faça uma loucura agora você vai falar com Deus você não está vendo eu quero que você pergunte para Deus se esses fatos esses valores esses princípios você tem valorizado eles você tem realmente sinceramente desfrutado deles não com as pessoas pensa em Deus foca em Deus e pergunta para Deus se na sua relação na sua intimidade com Deus naquelas orações que não são nem verbalizadas naqueles pensamentos que não são nem mencionados você é leal ao Senhor você é honesto com ele você é transparente e sim você está em falta irmão isso não é para a acusação porque a honestidade de Deus produz graça a quem ouve então se Deus está falando algo no seu coração agora em relação a esses valores que você tem aberto mão em algumas áreas em alguns momentos da sua vida e essas sementes você mesmo já tem colhido o fruto disso se conserta hoje agora pede perdão para Deus que é rico em graça ele ama você e ele quer que a sua realidade de vida seja alterada só que ele não tem compromisso como desleais desonestes de pessoas que querem andar nas trevas no pecado curto e na vida do mundo e o que ele está pedindo para você é só para você abrir mão disso porque ele quer entrar decisivamente na sua vida efetivamente ele quer entrar na sua vida fala apertamente com Deus se você tem liberdade conhece a pessoa que está do seu lado eu quero que você dê a mão para ela só se você conhece a pessoa de dois em dois eu quero que nós oremos os todos os outros vamos terminar o mundo assim eu quero que você abra sua boca para ser usado pelo Senhor porque isso é igreja irmãos é quando o corpo os membros eles funcionam nós cremos nisso alguns irmãos falam às vezes o português errado outros falam o português bem rebuscado bonito outros tem o dinheiro na carteira outros tem nada mas o que nos une é o sangue de Jesus é a fé nós somos super diferentes mas nisso somos completamente iguais Deus a vida dentro de nós e eu quero que você abra sua boca agora que você ore a pessoa e nessa linha você profetiza sobre a mente do seu irmão ele não vai compartilhar nada mas você vai abrir a sua boca você vai declarar o que o Espírito do Santo e Deus está falando no seu coração se você está sozinho eu quero que você abra sua boca você ore por você mesmo olha pela sua vida pela sua casa pela sua célula pela sua liberdade abra o seu coração nessa glória de mão de Jesus levai o recomeço levai uma nova atitude o Senhor o Senhor eu vou te salvo para você me dar uma casa se recuse de ver isso se lê em outras coisas levai que dentro de você há esse potencial para viver isso toda vez que o diabo coloca na sua mente que você não consegue viver isso você vai declarar que você pode de Jesus porque você tem a sermente dentro de você porque Ele está dentro de você não ao redor não à frente não atrás Ele está dentro de você se Ele está dentro de você você pode ver essas coisas em Cristo nós podemos ver todas as coisas experimente o que essa honestidade pode trazer ao seu aviso e aos seus nossos problemas experimente escute saborei o que a lealdade incondicional pode fazer na sua casa na sua celda na sua igreja queira descontar isso o que é uma vida compartilhada transparente aberta pode produzir você quer tudo de Deus então quer tudo de todo o seu ser a Ele em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus existem pessoas que estão aqui que querem entregar a vida para Jesus pastor eu não fiz essa oração porque eu me sinto mal com Deus eu nunca entreguei minha vida para Deus eu não sei eu estou de mal com Ele eu quero voltar a viver a minha vida e se eu nunca tive essa fé eu quero ter tem pessoas assim hoje que precisam desse conserto desse novo tempo dessa nova paz da sua relação com Deus quero que você nem tenha que pensar vai fazer um sinal que a gente não tem tempo mas levante a sua mão se você quer entregar a sua vida para Jesus ou se você quer voltar os caminhos de fé alguém que se sente assim desviado longe mal na sua relação com Deus quer hoje tomar uma decisão então nós vamos orar mais uma vez só eu vou orar que a gente se escute a minha oração Deus obrigado por esse culto Deus ele tinha tudo para nem acontecer por causa da luz estava Senhor além da nossa capacidade Senhor essa situação mas o Senhor nos deu a graça de termos tudo Senhor o que é necessário para vivermos por igreja plenamente Senhor nessas horas eu quero declarar Senhor que essa é a vida que o Senhor nos propõe em nós Senhor gostamos disso nós queremos isso nós sabemos Senhor que esses valores esses princípios Senhor vividos nos dão plena autoridade poder se comprar para ter tudo para viver tudo Senhor por valer a soma e da morte por mais profundo das mais profundas crises se nós Senhor valorizarmos essas coisas nós vamos Senhor vencer vamos ter uma vida interior nos dias Senhor em que tudo está dando certo muita prosperidade de dinheiro e coisas que se alinharam a nossa vida nós não vamos esquecer do Senhor se nós tivermos disposição para nos relacionar Senhor e o Senhor Pai nos deu condições disso por isso nós agradecemos ao Senhor seria tão difícil ser isso se nós não conseguíssemos mas aquele que começou uma boa obra vai completar ela o Senhor nos escolheu não fomos nós que escolhemos o Senhor o Senhor nos escolheu e o Senhor nos escolheu para nós darmos frutos frutos que permaneçam frutos sólidos consistentes nós vamos viver Senhor essa realidade pessoas da nossa família Senhor vão ser tocadas por isso pessoas Senhor da nossa cidade juvenis vão ser tocadas por isso pessoas Senhor que estão Senhor elas vão ouvir falar dessa fé nós vamos Senhor plantar igreja Senhor ao redor dessa nação nós Senhor como mineiras nós somos mais de mil Senhor igrejas no Brasil mas o Senhor tem muito mais nós fizemos partos com o Senhor Pai com as pessoas nós Senhor vamos ganhar essa nação nós vamos mudar essa realidade nações Senhor como o Paquistão Pai onde a mineira já chegou com o Marcel onde missionários nossos que nossos bíspos tem Senhor enviado Senhor nós já chegamos Senhor em países nós vamos entrar na Sia Senhor nós vamos entrar no Paquistão nós vamos entrar lá nós temos igrejas irmãos dessa igreja Senhor lá Senhor em Londres Senhor está aqui em Venecidão nós temos irmãos Senhor e missionários dos Estados Unidos que estão Senhor na frente de batalhas Senhor contra Senhor essa realidade Senhor de destruição de ódio Deus nós queremos fazer parte disso e podemos aqui em Venecidão com essa igreja que o Senhor nos deu nos dar clareza abre os nossos olhos a nossa oração não está limitada essas paredes nos leva a fazer câmaras nos leva a intimidade nos leva a abrir a nossa boca com fé e falar com intimidade com o Senhor de forma transparente e honesta com o Senhor que as nossas orações cheguem Senhor e iludem Senhor o céu e possam voltar com respostas para que essa nação e as nações sejam tocadas e a nossa família seja corriganha conquistada nós não estamos vivendo igreja Senhor como um clube e não estamos vivendo igreja Senhor mora à toa porque não tínhamos nada para fazer Deus nós cremos no que nós vivemos nos dá Senhor essa realidade esse espaço do Senhor para ter o Senhor sermos a manifestação a expressão do Senhor em nome de Jesus Amém Amém Amém